Não controlo tudo, não sou dono do universo, não posso impedir a morte que virá, mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Superem essa ideia de sorte, azar, destino, introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz, não importa o que a vida fez de você, pausa, importa o que você fez com o que a vida fez de você, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com isso, não controlo tudo, não sou dono do universo, não posso impedir a morte que virá, mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença e o que de fato faz a diferença é o esforço. Não existe carma, não existe destino, não existe sorte, você ganhou esse dom da humanidade, que é o livre-arbítrio, não insulte o mundo pensando que você está submetido a forças que lhe controlam. É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer e não imaginar que no seu trabalho, no seu estudo, na sua empresa, você está submetido ao controle das pessoas, que você não cresce porque o chefe é ruim, o professor é limitado. Há um aluno que me diz, ah, o outro professor é fraco, ótimo, você vai passar fácil e vai ter tempo para estudar o que é realmente importante. Não jogue no outro essa responsabilidade. Sartre chamou isso na filosofia de má fé, quando eu atribuo ao outro. Ninguém me controla e eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que é que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que é que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira e ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece que fica mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame. Para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos. E sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se. Conhece a ti mesmo. Conhecimento de si. Sigam esse conselho. Sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se. Sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal paz. Permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Restaurem a racionalidade e controlem o maior inimigo de todos nós, que é o nosso narciso. É uma das questões mais importantes. É uma das questões mais importantes. Somos profundamente vaidosos. Somos profundamente narcisistas. Somos profundamente atacados pela experiência da nossa valorização. Há quase cinco anos eu gravei um café filosófico sobre a vaidade e contei uma história que Flaubert, o escritor francês do XIX, recriava e inventava sobre Santo Antão. O mais famoso ser da história tentado pelo demônio. Antão resistiu durante 80 anos às investidas diárias do demônio. Foi alvo de muita história da arte. Bosch pintou muita, Dali, Salvador Dali. Muita gente pintou as tentações de Santo Antão. Antão resistiu bravamente a todas as tentações. E segundo Flaubert, não segundo a legenda áurea, segundo Flaubert, já muito idoso, o demônio desistiu de Antão. Não dá. Chega. É demais. Você resistiu a tudo. O demônio se retirou e disse a primeira vez que um ser humano me vence. Antão se ajoelhou e disse, agora eu me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. Antão havia resistido a tudo, menos a vaidade. Ouçam muito, reflitam e ajam. Ouvir mais do que falar. Refletir antes de agir. O silêncio é fundamental. O silêncio é fundamental. Isso é muito importante para que eu possa agir num mundo que fala muito e que embola a ação estratégica. Eu estou parcialmente pronto. Mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim, feito até o fim. Perfectum. Feito até o fim. Eu não sou perfeito. Eu sou perfectível. Eu estou em processo de transformação. Eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas. Outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim. Construir-se. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu seja muito bom quanto a horários. Quanto a sair da cama. Mas eu sou bom quanto a resiliência. Ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários. Mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento. Num processo de psicologia. Tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprende, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se. Fazer-se. Tornar-se melhor. Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se. Fazer algo novo. Fazer uma ideia nova. Interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus dois últimos anos de vida. 1938 e 1939. Por que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando encontram, ficam admiradas como se fosse uma coisa surpreendente? Por que as pessoas mantêm uma família difícil, um ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Por que ano após ano repetem o mesmo erro? E depois quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve o fruto do seu projeto. Houve a sua ação. Houve a sua mão neste cinzel. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Eu sou a pessoa que produz essa vida. Sócio majoritário não manda em tudo. É importante lembrar. Mas manda bastante. Sócio majoritário não controla tudo. Mas tem um imenso controle sobre as pessoas. Então eu sou o que produz a minha vida. Ou seja, façam as coisas acontecer. Sou sócio majoritário da minha existência. Eu tenho uma consciência enorme disso. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes e os meus imensos defeitos, começam com o pronome pessoal reto, eu. Não começam, vou usar um eu de português, com nós, mas só para ficar claro, está errado, viu? Não começam com nós, não começam conosco, começam com o pronome eu. E é assim que dolorosamente eu sou fruto de uma vontade ou de uma falta de vontade. De uma ação ou de uma falta de ação. E eu poderia fazer mais ou menos, mas sempre de acordo com essa propriedade de ser sócio majoritário da minha existência. Isso é uma questão extraordinária para a gente passar adiante. Sejam autônomos, tornem-se adultos. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver, seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você. O mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você, o mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Façam frequentes exames de consciência do seu dia. Não precisa ter nenhum projeto religioso para isso. Pode ser psicanalítico. Ou religioso, como eu preferir. Como eu me comportei hoje. A quem eu ajudei, a quem eu incomodei, com quem eu fui grosseiro, com quem eu fui bom. Como eu posso melhorar amanhã. Inácio Leó, ela manda colocar um G grande nos defeitos maiores e contar. Depois vocês estão diminuindo a semana. A semana eu gosto dessa mente do século XVI. Botar um G para cada defeito e depois ir contando se eles se repetem. Ou seja, trabalhem sobre si, trabalhem a sua possibilidade, sejam sócios da sua existência. Isso se chama autonomia, isso se chama protagonismo, isso determina a estratégia. Pergunta básica. Onde vocês querem estar o ano que vem e onde vocês querem estar em novembro de 2027, daqui a 10 anos. E daqui a 20 anos, que é até onde eu posso, no meu caso, imaginar. Daqui a 20 anos. Onde eu quero estar? Com quem? Se vocês tiverem clareza do ponto final, terão clareza da estratégia. Se tiverem clareza da estratégia, correm o risco de chegar lá. Correm o risco. Não a certeza, não a certeza, mas a chance matemática de chegar lá. E nisso, o resultado de tudo isso é chamado de plenitude para uns, para outros simplesmente. Uma palavra tradicional de raiz indo-ariana, felicidade. Felicidade é estar onde eu tenho que estar, fazer aquilo que eu preciso, colher os frutos disso, reconhecer-me como errado, levar adiante meus espinhos na carne, segundo Paulo, minha ferida narcísica, segundo Freud, e continuar trabalhando, trabalhando nisso. Vale muito a pena, porque isso torna a vida interessante e não uma folha levada ao vento, sem vontade, uma folha sem forma. Uma vida guiada por um protagonista, compartilhando a vida com outros protagonistas. Esqueçam o que passou, esqueçam o passado, esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se, reconstrua, faça dessa vida um espaço completamente diferente, fácil. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso, acostume-se à felicidade, desafiem-se, sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje, inclusive. Eu não quero ser guru de ninguém. Eu quero dizer de igual para igual as coisas que eu aprendi, que eu li e que eu sei. Eu quero que as pessoas ouçam e digam, isso eu não concordo, isso eu apoio. Isso me fez pensar mais. Importantíssimo das bibliotecas públicas, dos livros abertos à população, para pessoas que possam ler e deixar o livro lá, para pessoas que têm um espaço de leitura. Minhas tardes na Biblioteca Pública Municipal de São Leopoldo, Olavo Bilac, na Praça 20 de Setembro. Complementaram a Biblioteca do meu pai, que era um advogado e professor. Nas bibliotecas que eu pude no Colégio São José, onde eu me formei, e depois na Unicinos, onde eu fiz a primeira graduação. Este acesso de estudantes a livros é absolutamente fundamental. Livros são sempre, sem exceção, absolutamente, sementes, garrafas lançadas ao oceano. E hoje eu estou aqui, porque esses livros me trouxeram aqui. Eu queria dizer aos jovens, sempre, se eu pudesse dar um único conselho na vida, é leiam. Leiam muito. Por quê? Porque lendo você cria opinião. Há pouco a repórter perguntava, você é guru dos jovens? Eu espero que não. Guru é uma coisa terrível. Tem que comer arroz integral, tem que vestir roupa estranha, tem que fazer mantra. Guru tem que morar em caverna, tem que dizer aum. Eu não quero ser guru de ninguém. Eu quero dizer de igual para igual as coisas que eu aprendi, que eu li e que eu sei. Eu quero que as pessoas ouçam e digam, isso eu não concordo. Isso é inteiramente estranho ao meu mundo. Isso eu acho que é equivocado. Isso eu apoio. Isso diz o que eu penso, isso me fez pensar mais. Acima de tudo, que eu seja exclusivamente uma espécie de alavanca. Uma espécie de processo inicial. Para que a pessoa possa descobrir a ela. Então, meu segundo conselho, depois de ler muito, é não tenham gurus. O Halah Kota tem uma tirinha muito bonita. Que ele diz, eu sou o anti-guru. E o grupo dele diz, salve anti-guru, salve anti-guru. Então, evitem gurus no sentido da autoridade. Porque conhecimento não implica autoridade. Ele pode implicar competência e não autoridade. Eu darei mais ouvido a quem eu suponho que naquela área me fornece mais luzes. Darei menos ouvido a pessoas que forneçam menos luzes. Vivemos um mundo líquido, segundo meu grande guru, o Bauman. Vivemos um mundo líquido, mundo onde uma das características que o Bauman não desenvolve, mas que eu acrescento a ele, é a doxa, a opinião. A palavra doxa, em grego, a opinião, ela é vista com certa resistência na filosofia, em oposição à chamada episteme. O que é? Mas eu não vou utilizar palavras complexas, porque meu objetivo não é exatamente uma exposição sistemática de história ou de filosofia. Meu objetivo é que nós tenhamos nessa tarde uma experiência importante, em que eu possa dizer a vocês e vocês possam reinterpretar, redarguir e ressignificar a seguinte ideia. Como e por quê o processo de letramento que eu tive produziu um leitor e o processo de leitor produziu um cidadão e um profissional. Pudemos aprender de muitas formas. Aprendi muito com meu avô, que criava porcos e plantava em São Leopoldo como imigrante alemão. Aprendi muito com ele. Aprendi muito com pessoas relativamente simples. Mas hoje eu quero falar do aprendizado que eu tive com livros. E a primeira memória que eu tenho na biblioteca do meu pai era uma coleção da Companhia Editora Nacional das Obras de Monteiro Lobato. E eu comecei a descobrir o sítio do Pica-Pau Amarelo muito cedo. E li sistematicamente tudo o que havia lá, reinações de narizinho. Li lá a gramática da Emília. Li sobre o próprio sítio. Acompanhei o saber intuitivo da Dona Benta, o saber intelectual do Visconde de Sabugós e o saber mágico popular da Tia Anastácia. Acompanhei o saber absolutamente mágico da Emília e percebi as nuances que Monteiro colocava nessas ideias. Hoje, poucas crianças, eu acho, é uma hipótese minha hoje, têm essa ideia sobre o Monteiro Lobato. Li outras obras como A Ilha do Tesouro, de Stevenson. Li Robson Crusoe, Robson Crusoe, Daniel Defoe, Daniel Defoe. Li as obras como As Viagens de Gulliver, obras que me obrigavam a ir ao dicionário a expandir a imaginação, a trabalhar dentro de mim a possibilidade de um mundo alternativo. A minha imaginação foi poderosamente incentivada por essas obras. a minha imaginação foi poderosamente trabalhada porque autores geniais me tiraram, vou usar essa palavra num sentido técnico e não moral, me tiraram da mediocridade do meu meio e me lançaram num universo muito maior. Pude viajar no tempo e no espaço num período em que as viagens que fazíamos dominantemente era ir a Gramado ou ir a Tramandaí. E depois de Tramandaí, voltar a Gramado. E depois, fazer passeios curtos e pequenos. Nesse mundo em que as pessoas pegavam menos avião, nesse mundo em que os jovens iam para a escola sem tablets e sem celulares, os livros, as bibliotecas, como a do Colégio de São José, a irmã Josefa, que considerava arrastar cadeiras a coisa mais grave na humanidade. E nos educava que mais importante que ler ou servir a Deus era não arrastar cadeiras. Porque isso atrapalhava o ambiente e colocava um feltro debaixo de cada cadeira. Através dessa disciplina, através dessa ordem que lá era constituída, eu fui aberto para um mundo que me tornou de uma pessoa muito local, numa cidade pequena da grande Porto Alegre, me tornou um cidadão do mundo e com uma curiosidade imensa. Depois fui descobrindo autores mais densos em outras obras. Toda a minha geração adolescente leu Herman Hess. Os jovens anotem essas palavras que o tio vai dizer. Agora vamos falar de coisas antigas. Herman Hess nos encantava com Siddhartha. Herman Hess nos encantava com obras que faziam uma espécie de filosofia metafísica. Depois descobrimos Erich Fromm em livros como Ter ou Ser, O Dogma de Cristo e assim por diante. Descobrimos a literatura de essa de Queiroz e eu, de uma família muito católica, ao ler a relíquia do Ester de Queiroz, tive a primeira grande crise de fé da minha vida. Porque essa olhava para as coisas como objetividade que eu, formado em escola católica de freiras, alemãs, não conseguia ter naquela ocasião. E essa de Queiroz e outros autores foram me apresentando até que na adolescência houve uma grande descoberta da filosofia. Um pequeno texto de Sartre de 1945, O Existencialismo é um Humanismo. Até hoje, ao escrever artigos para o Estadão, ao dar uma aula no doutorado da Unicamp, de vez em quando me escapam frases como A existência precede a essência. Nós estamos condenados à liberdade. A angústia da vida é inevitável. Que são absolutamente frases sartrianas. Eu tive a experiência de ser submetido a um pensamento sistemático. Então, tomado de uma imensa vaidade que é própria dos jovens, eu ataquei a obra de Hegel e de Kant. Foi muito bom, porque eu tive que desistir no primeiro capítulo. Eu não entendi absolutamente nada. Não compreendia nada. E descobri, para meu horror, que havia inteligências imensamente superiores a mim e que eu teria que esperar para ler Hegel. Aliás, esperei muito tempo para poder ler Hegel. Que a minha vaidade era maior do que minha capacidade. Isso também foi um aprendizado. Havia nos livros tanta coisa que algumas não eram ainda acessíveis a mim. Funcionava como uma revelação que eu deveria gradativamente aguardar como eu aguardei mais 20 anos para ler Hegel. Aliás, também com dificuldade. 20 anos depois. Ler a fenomenologia do espírito página a página. Depois voltar, porque eu não tinha entendido o que a página dizia. Pedir auxílio a alguém que conhecesse mais. Ler obras de Kant. São obras que, em primeiro lugar, foram uma aventura intelectual. Em segundo lugar, foram um exercício de humildade. Eu descobri, já jovem, não mais adolescente, uma obra de uma literata que me deixou assustado ao final, que foi A Paixão Segundo GH de Clarice Lispector. Eu nunca imaginei que uma tarde sozinha num apartamento, onde não acontece absolutamente nada, além de uma barata, uma figura kafkaniana que a Clarice explora, eu descobri que Clarice era tão genial, era tão brilhante, que aquela tarde sozinha num apartamento, era mais rica de que toda a existência que eu tinha tido até então. Terminei o livro com um pouco de raiva, pensando, eu nunca escreverei como essa mulher escreve. Mas não sou suficientemente burro para achar que ela é enrolada. Porque há duas categorias nessa pirâmide alimentar. No topo está Clarice, no topo está Milã Condeira, no topo está Machado, no topo estão os autores, cuja criatividade, domínio de texto, imaginação e pensamento nos excede imensamente. Na base estão aquelas pessoas felizes que quando não entendem dizem o autor é enrolado. Ou então ele não sabe escrever ou não entendi. Essas pessoas felizes centradas em si, narcísicas, são profundamente felizes. Têm a tranquilidade que a estupidez confere a algumas pessoas. No meio, muito abaixo de Clarice, ligeiramente acima dos estúpidos, estou eu. Que não tenho a tranquilidade de achar como os estúpidos que o texto complicado é problema do texto. e não tenho a inteligência de Clarice. Eu chamei a esse grupo uma vez num café filosófico, grupo no qual eu me enquadro, de inteligência Salieri, aquela que percebe Mozart, mas não é tão imbecil como o imperador Leopoldo. Ou seja, estou no estágio Salieri ao ver alguém escrever como Cervantes o Don Quixote, acompanhando as novelas exemplares de Cervantes. Ao descobrir em romances contemporâneos Milton Radum um copo de cólera. Ao descobrir lavoura arcaica que me provocou também um impacto extraordinário. Ao ver esse tipo de texto eu reconheci que havia mentes muito privilegiadas sobre as quais eu poderia discorrer, pensar, aprofundar, elaborar questões para os meus alunos, mas eu não faria a mesma coisa. Não faria do mesmo jeito. Então tive que achar um nicho na humanidade que é ser professor e eu considero que ser professor no meu caso não só é um título justo, mas é um título tecnicamente simpático porque cabe ao grande intelectual, a uma pessoa do pote de Kant ou de Clarice criar ideias e cabe a um professor ensiná-las. É uma posição bonita que vai criar algo com o aluno mas cria ideias. Não criar ideias é próprio da intelectualidade. À medida que vocês forem lendo mais e mais, à medida que vocês não conseguirem mais viajar sem um livro, à medida que vocês forem entrando na descoberta da literatura, vocês vão ficando mais exigentes com as pessoas. E aquela conversa tá quente hoje, né? Será que vai chover? Nossa, esse calor é muito cedo pra este calor, né? O tempo tá maluco. Que jogo ontem. E a política, Tudo uns ladrão, celebre-se de número. Tudo uns ladrão, né? À medida que eu enuncio essas orações absolutas, assindéticas, fáticas, eu vou entrando numa capacidade de enunciar o mundo como ele é. Está quente hoje em Porto Alegre. Mas à medida que eu leio O Coração nas Trevas de Conrad, o polonês que escreveu em inglês essa obra impressionante, eu vou me sentindo um pouco curtis no meio da self, um europeu perdido numa curva do rio Congo, preocupado em como ensinar as pessoas locais a passarem seu terno de linho. E isso me remete ao filme inspirado nesse livro Apocalipse Now e o Kurt se transforma em Marlon Brando. E eu penso em Marlon Brando desde Sindicato dos Ladrões até Apocalipse Now. E a minha cabeça deu dez voltas enquanto alguém me diz está quente hoje, né? Nossa, que calor. Isso me torna mais feliz? Provavelmente não. Vocês sabem que intelectuais e mesmo pessoas muito versadas raramente são muito felizes. A universidade não é um local de felicidade intensa. Se alguém não passou por uma universidade talvez tenha uma outra sensação, mas felicidade não é própria da universidade. Uma reunião de departamento não é uma reunião de pessoas que flutuam no espaço das ideias e são iluminadas pela luz da razão e se referem umas às outras através de raicais literários sofisticados. Uma reunião de departamento em qualquer departamento é quase sempre idêntica a uma reunião de pessoas não formadas só variando o vocabulário. O ressentimento, a inveja, a fofoca tema do meu livro pela editora da Unicinos, a detração, a dor pela existência do outro são iguais todas entre pessoas que vendem balas no mercado de Porto Alegre e pessoas que estão nos departamentos especialmente da área de humanas de longe a mais problemática de todas as áreas. Fazendo parte de uma banca onde o presidente da banca era médico por causa de um estatuto específico da universidade em São Paulo, o médico ficou assustado que nós historiadores e filósofos levássemos tanto tempo para decidir sobre alguma coisa. Quando uma colega disse que o conceito de liberdade da professora candidata não era correto, o médico se irritou e disse se eu levasse tanto tempo para decidir como senhores meus pacientes estariam todos mortos. Eu o consolei dizendo mas doutor nós somos historiadores todos os nossos pacientes estão mortos há bastante tempo nós não perdemos ninguém e como nós não temos nenhum risco de processo ao analisar Alexandre o Grande ou o quilombo de Palmares ou outros episódios não temos o risco de processo o resultado é que nós temos uma liberdade de pensamento muito grande especialmente na área de humanas onde a utilidade prática e de mercado não é um imperativo categórico como em outras áreas nós quando optamos por fazer história filosofia antropologia ciências sociais quando optamos por fazer alguns desses cursos a primeira tarefa é explicar a família por quê por que você foi fazer esse curso você é tão inteligente porque não faz direito que também é área de humanas também é área de humanas por que você não faz um curso etc quem opta por direito engenharia ou medicina três áreas fundamentais para a espécie humana pelo menos não precisa explicar a família o motivo da sua escolha e quando eu sou obrigado a perguntar mas a escolha não deveria pautar a felicidade a realização a inserção social a relevância política da escolha as pessoas tem a mesma reação do médico sim mas o que você vai comer o que você vai comer e quando eu penso que quem me diz isso está opondo entre a vida imanente contra a vida transcendente que eu proponho entre o aqui e agora o iket nunc da matéria e o além do homem entre esse ibermensch que é pra Nietzsche o homem que vai além da compreensão imediata eu sinto que nós estamos falando duas linguagens distintas não inválidas ou não melhor uma do que a outra provavelmente trancados uma semana numa sala sentiríamos mais falta de comida do que de um volume de Schopenhauer porém em condições normais de temperatura e pressão um exercício de leitura não é apenas algo que transforma o mundo mas transforma o meu mundo a área de humanas é indiferente a área de humanas é inútil a área de humanas é algo que sem a qual ou com a qual o mundo fica tal qual está temos um argumento curioso contra isso todos os ditadores sejam de direita ou de esquerda mexeram na área de humanas porque entenderam que ali na escola de ensino médio e no curso superior as aulas de história filosofia ciências sociais poderiam incomodar o poder aparentemente Hitler Médici Pinochet tinham mais atenção com a história do que talvez nós mesmos porque fizeram reformas nessas áreas exatamente nessas áreas em todos os momentos da história ditatoriais ou não ou disfarçados se propõe sempre e eu não faço uma metáfora de hoje se propõe sempre uma reforma no ensino aparentemente nós não damos a importância a essas áreas que os governantes dão porque aparentemente não se mexe em outras áreas mas se mexe sempre nesse ensino ora eu posso pensar através da matemática eu posso pensar através da gramática aliás a gramática é um grande exercício de pensamento e de hierarquia de mundo eu posso pensar através da história eu posso pensar através da educação física mas as ditaduras dão uma importância imensa à área de humanas talvez seja uma homenagem indireta que nos prestem quando me questionaram no Roda Viva eu quis dizer que até eu gostaria que nós professores do ensino médio conseguíssemos produzir no aluno um questionamento maior porque vamos partir da hipótese fantasiosa que todos os professores de história e filosofia do planeta Brasil sejam marxistas convictos é uma fantasia é uma fantasia alguns professores de história e filosofia são conservadores outros nunca leram Marx na vida outros são marxistas outros são macrobióticos outros são veganos há uma variedade imensa mas vamos supor que nós sejamos militantes de extrema esquerda como um certo ramo do pensamento conservador fez supor partamos dessa hipótese fantasiosa todos os alunos que passaram por mim sem exceção nos 20 anos que dei aula no ensino médio tentando fazer como prevê a LDB desde 96 mas a nossa constituição desde 88 que o ensino seja plural todos os meus alunos terminam o ensino médio não pensando num sindicato mas num iPhone aparentemente este poder que nos atribui não é tão grande passo toda a minha vida de professor na faculdade na pós ou no ensino médio fundamental que fui falando do absurdo histórico da construção do pensamento racista de todos os pensamentos humanos os dois preconceitos mais danosos à civilização são a misoginia e o racismo ao falar da misoginia e do racismo eu queria dizer o óbvio gente que as pessoas não deveriam falar dos seus preconceitos não por vaidade ou humildade mas porque ao falarem dos seus preconceitos elas deixam clara sua limitação todo racista é alguém com uma limitação intelectual profunda porque se fosse capaz de pensar saberia que não há nenhum embasamento possível racional apenas a constituição histórica de um discurso que era preconceito até o 19 e virou tentativa científica no século 19 em diante e essas pessoas entenderiam que o preconceito é um erro mas este erro leva a morte a morte de um verdadeiro genocídio de jovens especialmente rapazes negros na periferia de todo o país e a morte de mulheres e apesar do nosso esforço como historiadores como filósofos como antropólogos o fato de que segundo pesquisa da Folha de São Paulo mais da metade dos brasileiros acha que o estupro é causado por atitude da mulher aí eu tenho vontade de me aposentar um pouco antes porque eu sinto que eu não fiz nada que não tem esperança que a gente deve se refugiar na ilha da pintada cada um numa cabana e se defender porque o Armagedon chegou porque é o fim da civilização como é possível uma cabeça elaborar este pensamento não se trata de opinião política opinião política é desejável é possível ser um bom pensador conservador disse domingo no meu artigo que há excelentes filósofos conservadores há excelentes autores conservadores há excelentes autores de esquerda porque o pensar abomina gaiolas o pensar abomina molduras e eu devo ler com atenção Adam Smith e devo ler com atenção Marx devo ler com atenção todos os autores que pensaram a sociedade de uma forma ou de outra para oferecer a minha opinião a partir disso e a minha posição ora se eu digo não lerei Adam Smith porque ele é um capitalista eu vou ter que lembrar que Karl Marx construiu toda sua teoria a partir de Adam Smith eu estou rejeitando a raiz para me deleitar com as folhas eu preciso ler os grandes liberais para entender os grandes socialistas eu posso ter uma posição política A ou B para ler eu não posso fazer uma leitura previamente ideológica a minha análise pode ser partidária inclusive não há problema em ser partidário mas eu tenho que pensar pobre homem que nessa vingança achou que ele era mal amado porque os outros eram incompreensíveis e jamais olhou para sua própria caveira e perguntou será que eles não tinham razão e que eu não era uma pessoa medíocre eu estava lendo relendo e refletindo sobre o que eu diria sobre esses itens sobre o Hamlet quando eu tive a oportunidade de ver tardiamente não vi quando estreou o filme Relatos Selvagens do Zifron argentino de 2014 filme brilhante filme que eu recomendo a todos os senhores seis episódios curtos de vingança como Hamlet seis episódios em que seis animais enunciados nos créditos iniciais do filme vão aparecer em seis personagens seis episódios em que alguém decide por exemplo no primeiro episódio eu vou contar o filme quem não quiser ouvir tape os alveços quem não viu morra eu vou contar igual no primeiro episódio descobre-se que alguém reuniu num único avião todos os seus inimigos e decidiu jogar esse avião contra um casal que são seus pais que só descobrimos nos créditos do filme que eram seus pais como seria interessante pegar um avião juntar quem fez bullying comigo vizinhos alguns parentes ex-maridos ex-mulheres ex-noivos ex-noivas gente que esteve comigo gente que se recusou a estar comigo alunos eventualmente um ou outro um ou outro naturalmente nenhum meu eu não colocaria nenhum pessoas do meu mundo uma ou outra síndica da minha existência se eu pudesse colocá-los num avião e jogá-los o que diria Hamlet relido à luz da nossa consciência contemporânea pobre homem que acha que o problema do mundo está nos outros pobre homem que nessa vingança achou que ele era mal amado porque os outros eram incompreensíveis e jamais olhou para sua própria caveira e perguntou será que eles não tinham razão e que eu não era uma pessoa medíocre porque que eu acho que todo mundo que me persegue tem inveja pode ser simplesmente alguém que esteja reconhecendo a minha falta de qualidades será que humildade não é o disfarce ético da falta de qualidades uma briga de trânsito vale a pena o filme mostra duas pessoas que envolvida numa hibris num desequilíbrio vão até a morte e quando os dois estão queimados num cadáver final o guarda lança a hipótese é um crime passional e provavelmente sim não passional porque os dois homens machos, héteros, alfa tenham tido um caso mas passional porque ambos são vítimas da sua paixão passional porque ambos não se conheceram e decidiram que o ressentimento de dois mereceria a morte de ambos um por não ter o carro do outro e outro por não permitir que um carro simples barrasse a sua passagem se a minha honra está no ano do carro algo de podre no reino da Dinamarca muito podre como é que eu posso ser racional um engenheiro num estado latino é o que descobre o senhor bombita um homem que pensa racionalmente mas descobre que ele é guinchado e multado sem razão e ele decide que o estado deve ser racional e ele morre nessa tentativa não morre no sentido físico mas ele decide se vingar do estado curiosamente ele é amado apenas quando faz essa vingança o que fazer se o meu pior inimigo vier jantar no meu restaurante colocar veneno de rato na comida obviamente e matar o filho dele também o mal hereditário tem que ser punido igualmente como é que eu livro um filho que se meteu numa grande enrascada ao atropelar uma grávida pagando pagando a todos os envolvidos e tratando daquilo que Marx previa no 19 transformar todas as relações em mercadoria já que todos são corruptos o filho a mãe o pai o advogado corrupto o pleonasmo e todo o resto envolvido e o episódio mais longo e mais instigante a noiva que está feliz casando no seu melhor dia da vida e descobre coisa terrível o filme é na Argentina obviamente não é no Brasil que seu noivo atraiu e convidou a mulher com quem ele atraiu para o casamento horrível isso é ficção ficção cinematográfica muito curiosamente a noiva decide se vingar basicamente giving basicamente ela decide se vingar saindo com o cozinheiro depois passa a agredir a concorrente ao jogá-la no espelho e quebrar sobre ela e por fim os dois se enfrentam quase a ponto da morte e finalmente descobrem um no outro que naquela violência do traidor e da assassina agora adúltera um respeita o outro e enfim eles descobrem o amor estranhíssimo absolutamente natural até então eles tinham descoberto o noivado e a data do casamento e o vestido e o pastrame quente citado no filme eles tinham descoberto a música do casamento eles só não tinham olhado um para o outro e ao se olharem em meio a situação de destruição da humanidade ao se olharem no fundo do poço da agressão os dois acabam constatando que se amam porque um animal olhou para o outro e se reconheceu como parte da manada um parou de idealizar o outro e pela primeira vez sujos de sangue e quase mortos eles descobrem que se amam como o senhor bombita só é respeitado na prisão e como os dois homens do trânsito só se encontram e se amam quando se matam e na morte Hamlet diria às vezes é preciso matar oito pessoas para que a corte da Dinamarca se veja às vezes é preciso apenas tentar matar o marido para que ele descubra que eu o amo tentar isso não é uma indicação pessoal gente quero deixar claro que isso é uma análise literária o que fazer diante da consciência Hamlet percorreu cinco atos Hamlet percorreu cinco grandes atos na maior peça em tamanho de Shakespeare para testar a amizade com Marcelo para testar a falsa amizade de Rosencrantz para descobrir que sua mãe cedeu apenas a sua sensualidade para descobrir que seu pai quer vingança e para chegar ao ponto em que tendo matado Polônio tendo matado Cláudio tendo se envolvido numa trama que levará à morte sua mãe que levou ao suicídio de Ofélia que matou o irmão de Ofélia e que ele próprio acabou sendo ferido pela espada envenenado em que ele passou por toda a provação e ele está pronto agora para olhar as coisas com objetividade como a peça segue regras retóricas como todas as grandes tragédias a personagem deve se mutilar ou morrer ao final ou ela deve matar ou ser morta ou se mutilar Édipo arranca os olhos Ifigênia Esmalia todas as personagens trágicas da Grécia até amor de perdição de Camilo Castelo Branco para Sófocles atrás todas as grandes peças nós temos que purgar temos que chegar a catarse e Hamlet nos oferece um caminho um pouco distinto não é necessário que você mate oito pessoas e a si ou sete e a si para que você atinja a sua consciência é necessário que pela primeira vez na vida diz o Hamlet em longos monólogos você consiga dizer apenas o que as coisas são e para isso o Hamlet teve que se fingir de louco me disse um psiquiatra no Rio de Janeiro num congresso e quando ele era diretor da Pinel na década de 70 todos os esquizofrênicos e outros abalados andavam pelo pátio da Pinel fazendo isso andando para lá e para cá falando num telefone imaginário e ele descobriu que com a invenção do celular todos andam assim que os esquizofrênicos apenas eram visionários do que seria neste momento diz ele também que todos os com síndrome persecutória viam câmeras filmando de todos os lados e hoje nós estamos sendo filmados de todos os lados os loucos foram apenas faróis da raça pessoas que intuíram o que aconteceria porque como escreveu Erasmo no elogio da loucura às vezes é preciso ser louco para dizer o óbvio às vezes é preciso ser louco para dizer que todos os problemas que nos são mostrados na televisão são problemas falsos para que nós não vejamos os reais que todas as fotos que são exibidas nas revistas são enganos de consciência para que eu não veja o que eu não quero ver o rosto da medusa que todas todas as festas são um barulho alto para impedir que eu expresse a melancolia densa e profunda da minha existência e que quanto mais eu fotografar e passar adiante comunicar e quanto mais eu escrever potasso 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 é maior sinal que eu estou triste 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 porque eu estou precisando que o mundo inteiro curta a vida que eu não estou curtindo que o mundo inteiro me diga como é legal a vida que eu próprio estou achando insuportável e se muitas pessoas me disserem isso eu consigo evitar que o resto seja silêncio eu consigo evitar a solidão e eu consigo finalmente descobrir que eu vivo em sociedade mas que a minha consciência é minha que o meu projeto é meu que a minha vida é absolutamente minha que ela é resultado das minhas escolhas que o meu eu é imperativo que eu estarei onde eu desejar construirei a família que eu desejar a partir de uma série de reflexões e ações que vão interagir com o real que vão interagir com a decisão das outras pessoas escreveu em espírito fucotiano um filósofo que nós estabelecemos hospícios a partir do século XIX para que nós pudéssemos ter a certeza de que os que estão lá dentro são loucos logo por consequência a conclusão lógica eu não sou se eu não estou no hospício há uma chance grande de eu não ser louco a idade média não tinha hospícios porque a separação entre loucos e não loucos era muito mais fluida na idade média Hamlet nos diz que nós temos que estabelecer poderes temos que estabelecer cenas temos que estabelecer etiquetas formalidades porque eu não aguento constatar que todo mundo é um teatro e que o papel que eu estou representando e que cada um representa na sua vida é insuportável porque não é o papel que eu escrevi não é o papel que eu queria não é o papel absolutamente daquilo que eu desejava recebi uma revelação de um senhor que muito simples porteiro de um local que eu frequento confessou-me que retirou todo o seu fundo de garantia de uma vida inteira para assistir não vou identificar o time um time que ele seguia que jogaria no Japão uma mundial de clubes ao narrar isso todas as pessoas que ouviram a história ficaram horrorizadas como é que uma pessoa tira um produto de uma vida do banco e vai ver um time num país distante numa viagem caríssima que é o Japão e eu pensei é provável que seja a única coisa que ele fez absolutamente notável épica e dele e todas as outras guardar dinheiro comprar casa financiar entrar num programa habitacional e trabalhar todos os dias sejam o palco no qual ele foi ensinado pela família por Deus pela religião a funcionar na insanidade deste porteiro ele pela primeira vez foi alguém e quando ele tiver neto talvez ele diga a única coisa que ele fez a vida inteira vovô tirou todo o dinheiro e foi ver o time ser campeão em Tóquio os netos não saberão como ele não sabe bem onde fica Tóquio mas aquele ato extremo ousado terrivelmente épico foi a grande insanidade lógica que deu luz e sentido a vida dele Hamer está dizendo quando todo mundo é normal racional equilibrado equilibrado poupa tem plano de saúde se veste equilibradamente combina bege com marrom azul marinho com azul celeste usa sapato preto fechado quando as mulheres vão para entrevista com colar de pérolas e taier e os homens de terno escuro e gravata bordô quando todos dizem que querem contribuir para a empresa e querem dar tudo de si a nível de pessoa humana enquanto gente para que essa empresa cresça quando todos publicam que são felizes quando todos dizem sem cessar esta é minha vida e minha vida é legal porque eu estou viajando porque estou comendo este prato vejam quando todos dizem a mesma coisa eu preciso dizer que ser louco é a única possibilidade de ser sadio neste mundo doente é a única coisa